Rui Pinto disse na primeira sessão de julgamento que o trabalho denunciante está terminado, mas que vai continuar a colaborar com as autoridades portuguesas. Foi para já a única declaração de Rui Pinto em tribunal, ao contrário do advogado que tomou palavra durante grande parte do tempo. O dia começou cedo e em segurança no campo de justiça. Elementos da Unidade Especial de Polícia da PSP, baias, perímetro alargado, inibição de sinal e revistas pessoais minuciosas. Tudo medidas de segurança previstas pelas autoridades para garantir a segurança do principal arguído neste processo. Os crimes de que Rui Pinto está acusado e as informações que divulgou envolvem nomes fortes do futebol, da política e dos negócios de Portugal e não só, o que terá elevado o nível de ameaça deste julgamento. Logo no início da primeira sessão, Rui Pinto afirmou ser um denunciante e não um hacker. Revelou ter ficado surpreendido com as informações que descobriu com o Football X, mas satisfeito com as investigações que foram desencadeadas a partir daí. Deixou um recado ao referir que o trabalho de denunciante tinha terminado e que estava atualmente a colaborar ativamente com as autoridades portuguesas. Eu penso que o trabalho do whistleblower, do Rui Pinto, é um trabalho que lhe trouxe muita aceitação na opinião pública portuguesa, não tenho dúvida nenhuma, porque lhe reconheceram este mérito. Uma declaração com cerca de dois minutos que o advogado não quis revelar se fazia parte da estratégia de defesa de Rui Pinto. Eu não vou elaborar sobre isso. Talvez ele venha, quando prestar declarações, a falar mais sobre isso. Rui Pinto responde por dezenas de crimes de acesso indivíduo e legítimo, violação de correspondência, ao todo 90 crimes que remontam a 2015 e envolvem o Fundo de Investimento de OEAN. Um deles, distorção na forma tentada, crime que também foi atribuído ao advogado de Rui Pinto à época. Segundo a acusação, Aníbal Pinto teria participado nas negociações. O advogado, que neste processo é erguido, introduziu na primeira sessão um dado novo. O doutor Pedro Henriquez, se o doutor Pedro Henriquez não queria contratar o Rui Pinto, depois de lhe apresentar uma proposta de contrato, tinha a obrigação de ontológica, ilegal de me dizer isto. Lamento, fui enganado. Agora, eu estou aqui, qualquer um de nós pode ser acusado. Condenado é um bocado diferente. Na instrução analisam-se indícios. Eu não cometi nenhum crime, eu nem multa de estacionamento tenho por pagar, não cometo crime, sou uma pessoa séria, sou um advogado honrado. Critica a investigação feita, arguidos assistentes e advogados regressam ao Campos de Justiça no dia 15 de setembro.